O que é melhor, né, Pathy? Se é fazer compra mensal ou se é compra semanal. Você faz o que e já traz a dica aqui pra gente. Mano, já adianto que você tá fazendo o certo, viu, com os produtos de higiene. Aí eu faço dessa mesma forma, né, faço aquela compra mensal necessária ali de produtos que não perdem facilmente e durante a semana a gente vai comprando o que falta. Agora eu vou ver se realmente a gente tá adquirindo o resultado correto com quem entende do assunto. A gente tá aqui com o Gleison Tomás, que é gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás. Bom dia pra você. Conta pra gente como fazer uma boa lista de compras, o certo é fazer mensal, semanal ou vai ali do perfil da família também, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, vamos só dar um histórico pra aqueles consumidores que não são tão velhos, porque na década de 80 e meados de 90 a gente sabia que o trabalhador quando recebia seu salário corria pro supermercado pra comprar tudo, porque o preço que era de manhã já era outro à tarde e em questão de hora podia dobrar. Ou seja, vivia aquela questão da superinflação. Hoje as coisas estão mais, um pouco melhor pros consumidores, mas o que a gente tem visto nos últimos dias é um aumento em vários produtos. Então aí você leva ao questionamento. comprar semanal ou comprar mensal. Claro que existem consumidores diferentes, com diferentes níveis de poder econômico, a questão da disponibilidade de tempo, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas pra poder ajudar esses consumidores a identificar o que é melhor. Então, por exemplo, produtos de higiene, de limpeza, que tem um prazo de validade um pouco maior, é claro que esses produtos levados em grande quantidade, ele vai conseguir até algum desconto. Nos atacarejos, por exemplo, você pode perceber que tem um desconto bastante expressivo quando ele leva em grandes quantidades. Agora, o ponto negativo é que nas compras semanais de frente da mensal, você tem condições de levar produtos mais frescos, tem promoção de hortifruti, tem o dia de promoção de carnes. Então, além de levar uns produtos mais baratos nessas compras semanais, ainda vai ter condições de levar produtos mais frescos pra casa. Então, o ideal, é claro que cada um vai avaliar, mas o ideal é que ele divida isso. Aqueles produtos que tem um prazo de validade maior, como eu já disse, produtos de limpeza, de higiene, vale a pena sim. E aqueles produtos de carnes, sempre o supermercado tem um dia na semana que faz as promoções de carne, de hortifruti, ou seja, verduras, frutos. Então, esses produtos valem a pena sim adquirir semanalmente. É claro, ele tem que levar em consideração se esse supermercado está no caminho, no trajeto de casa, no trajeto de trabalho, pra que ele não tenha gastos também excessivos com o transporte. Perfeito. Agora, é preciso também ficar atento àqueles truques. A gente vê ali, ah, leve três, pague por dois. Isso também tem seus truquezinhos aí nos supermercados, tem que ter atenção com isso. Claro, a gente percebe o seguinte, que isso acaba atraindo o cliente, mas é muito comum no supermercado colocar aqueles produtos que estão próximos do prazo de validade. Então, ou seja, o que adianta o consumidor comprar produtos em grandes quantidades se logo, logo ele vai perder? Então, ou seja, isso vai acabar gerando prejuízo também. Vale a pena, sim, comprar esses produtos? Ah, leve dois, paga um, leve três, pague dois? É sim, deixe o consumidor preste atenção na prazo de validade. Normalmente, aqueles macarrão instantâneo, que tem quatro no pacote, aqueles do fundo, tem a data de validade mais próxima. Então, muita atenção pra que ele acaba não tendo prejuízo. É economia, sim, a gente sabe. Leve um, leve dois, pague um. Isso tem, sim, economia, mas preste atenção na data de validade. Tem isso também nos produtos de limpeza, que tem um prazo de validade maior. Então, vale a pena conferir também essa oportunidade, esse tipo de venda também. A pesquisa, a gente sempre fala nela, né? Hoje, um outro canal também é a questão da tecnologia. Dá pra eu fazer aquela pesquisa sem sair de casa, sem ter que gastar combustível. Qual que é a dica? Exatamente, porque a gente sabe que o que é ideal é que o consumidor, independente se você vai fazer a compra mensal ou semanal, é que ele tenha o hábito de fazer uma planilha, controlar seus gastos, já definir o valor que ele vai gastar com o supermercado e, dessa forma, ele não vai extrapolar, né? Então, ou seja, verifique aquelas promoções. Ele viu um folder de um supermercado, de algum produto, vá em outro, próximo da casa dele, que a maioria dos supermercados hoje cobre a oferta. Não é necessariamente que você vá até aquele supermercado que está anunciando. Leve o folder, peça pra cobrir a oferta, que também já é uma forma de economizar. A gente tem a questão da carne, né? Que está muito cara. A gente vê que o brasileiro tem deixado de consumir, inclusive. E a gente vê aquelas carnes embaladas ali, os pacotinhos. Compensa mais do que levar aquela comprada ali no balcão? Ou depende, tem que analisar também? Bom, o que nós já percebemos durante pesquisas que o nosso palcão já fez é que esses produtos, quando já são embalados, ou que já são fatiados, já vendidos em embalagem, costumam ter um peso maior do que o consumidor comprar diretamente no balcão. Então, na hora de fazer essa compra, veja essa diferença. A maioria das vezes compensa você ir direto no balcão do açougue ou do balcão do açougue do supermercado pra fazer essas compras de carnes também. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, tá aí, né? Vai muito do tipo de família, quantas pessoas tem em casa. Mas o negócio é evitar desperdício e economizar, né? A dica pra todo mundo aí, produto de limpeza, se tá com a validade mais longe aí, dá pra comprar uma quantidade maior, se acha que vai economizar. Já o alimento, a gente sabe que perde mais fácil, né? E é melhor mesmo a gente comprar aquela fruta, aquela verdura fresquinha. Então, dá pra fazer de forma semanal. Tudo, claro, calculando ali o que é bom pro seu bolso, né, Manu? Ok, Paty. Obrigada, adorei as dicas, agradeço ao Gleitson aí pelas dicas. Lorena, já tá ligadinha aí, já tá sabendo então como fazer a melhor maneira. As donas de casa aqui, então, já tão sabendo de tudo, viu?